Música Ah, você tem algum lugar preferido? Bem, eu meio que não tenho um preferido, mas eu já tentei alguns. 21 Pilots, os assentos do fundo. É barato, tem uma ampla visão, dava pra ver tudo. Exceto a banda. Você tinha que ficar sentado lá, então você não ia ter a mesma agitação que alguém em pé teria. Mas dava pra você ver a coreografia e toda a composição. Não é o ideal, mas eu fiquei feliz de estar lá. Cave Town, em algum lugar ali no meio. Tinha chovido pra caramba antes de começar o show. Tava todo mundo ensopado, mas isso não tirou o nosso ânimo. O cantor era menor pessoalmente e tinha tanta gente na frente, sabe? Mesmo o pessoal não estando tão agitado, não dava pra ver tanto assim. Mas, sendo sincero, foi uma experiência boa. Só um pouco... molhado. Sandy Alex G. Bem na primeira fileira. Foi difícil de encontrar o lugar, tava bem escondido. A visibilidade era boa, finalmente! Dava pra ver cada acorde que ele tocava. E também cada um que ele errava. E também dava aquela pressão social de... Se envergonhar. Eu até recebi um autógrafo. Ehehehe. Foi tão divertido. Eu fiquei envergonhado. Mas, foi o melhor show, sem dúvida. Eu gosto bastante do Sandy Alex G. Então, baseado em tudo que eu disse, eu diria que... Aqui seria o ponto ideal. Beleza. É uma dublagem da Lua, cacete e produções. Opa! Você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais! Valeu!